Uma opção bem legal para você que quer ser buscado no hotel, quer ter a passagem de trem em um vagão com janelas panorâmicas, varanda, também quer ter um almoço típico incluso, conhecer também a Bela Antonina e voltar o divã, é essa aqui que eu vou te mostrar. O passeio completo na opção Guardiões no Marumbi. Fique ligado que eu vou te mostrar todos os detalhes. Para você já saber o que está incluso, aqui um resumo. Você será buscado em endereços centrais, tem a passagem no Guardiões do Marumbi, chegando em Morretes tem a van e guia esperando para continuar o passeio. O almoço típico está incluso, você também visitará Antonina, conhecerá também Luiz de Opar e voltará de van. Vou mostrar tudo aqui. Na estação, os guias lhe receberão e entregarão suas passagens de trem. O Guardiões do Marumbi tem uma varanda central, sofás e mesas. Tem lugares para duas, três e quatro pessoas, divididas em lounges. As janelas são panorâmicas e abrem, excelentes para ver toda a paisagem. O Parque Estadual Pico do Marumbi é visto durante o passeio de trem. O nome do vagão é uma homenagem a pioneiros do montanhismo paranaense. Você terá um guia a bordo que contará sobre a história e locais do passeio. O lanche normalmente inclui um croça com frios, um doce, uma fruta ou barra de cereais. As bebidas são à vontade. Água, refri, suco e cerveja. O passeio de trem é contemplativo. Você começa em Curitiba, mais de 900 metros acima do nível do mar, e passa pela área de periferia de Mata de Aralcárias antes de começar a descer a serra. Você passará pelo maior trecho de Mata Atlântica preservado do Brasil, uma imensidão verde para sair da rotina. A ferrovia foi construída entre 1880 e 1885 e até hoje atende trens de carga também. Em alguns momentos, o trem de passageiros poderá ficar parado para que a carga possa passar. O trajeto dura aproximadamente 4 horas, mas atrasos sempre podem acontecer. Vá sem pressa. Você passará por túneis e pontes e se encantará com a paisagem. O clima por aqui é imprevisível o ano todo. A viagem de trem tem seu charme com chuva ou sol. O guia explicará sobre a ferrovia e também servirá o lanche e as bebidas. Aproveite para se conectar à natureza com conforto. O destino do trem é a estação de Morretes. Apesar de ser uma cidade pequena, Morretes recebe muitos turistas. O motorista da van e o guia estarão lá para continuar o passeio. Dependendo da logística do dia, o grupo poderá visitar Morretes ou Antonina primeiro. A ordem pode ser alterada. O almoço poderá ser um restaurante em Morretes ou Antonina. Esse do vídeo é o de Antonina. O cardápio é o mesmo que o de Morretes. O almoço típico inclui o barreado, que é um cozido de carne bovina e também peixe, camarão e acompanhamentos. O cardápio é fixo e tudo é servido separadamente. Você come o que preferir. Tradicionalmente, o barreado é comido com banana. Experimente! O passeio por Antonina é curtinho, só para você conhecer essa cidade bem antiga. Uma das primeiras do Paraná. Você verá a Igreja Matriz, a Praça Central e terá uma vista bonita da Bahia. Uma parada tradicional, mas que nem sempre pode acontecer, é na fábrica de balas de banana. Mas tranquilo, você também poderá comprá-la em Morretes. Morretes é banhada pelo rio Yundiaquara e cercada de morros que dão nome à cidade. É muito visitada por curitibanos e turistas. É um lugar tranquilo, com lojinhas de lembranças e produtos regionais. Aproveite para caminhar por aqui e conhecer também. Vale lembrar que tanto em Antonina como em Morretes faz muito mais calor que em Curitiba. Portanto, vá com roupas leves. Outra parada do passeio será no Esgiopar. Um galpão com uma maquete animada enorme com bonequinhos que retratam de maneira lúdica a história e geografia do Paraná. Uma visita guiada rápida para você ter um panorama do nosso estado. A volta de van é feita normalmente pela Estrada da Graciosa, famosa por suas curvas no meio da Mata Atlântica. Em caso de chuva, volta-se pela BR-277, também muito bonita. Então, gostou dessa opção? Para você reservar é muito simples. É só entrar em contato conosco, no WhatsApp, por telefone, ouvir pessoalmente a agência e mais fácil ainda, reservar no site. Vai ser um prazer ter você como cliente. E agora fica meu convite. E daí, vem para Curitiba? Tchau, tchau.